Oi gente, eu sou a Paula. E eu sou o Guilherme. E hoje a gente vai falar do mais novo filme do Dylan O'Brien. Hoje vamos falar de um filme chamado Flashback, dirigido pelo Christopher McBride. Fred passa a se questionar sobre uma série de assuntos aleatórios, que por conta de sua instabilidade emocional, parecem ser extremamente relevantes. Em paralelo, ele tenta desvendar os mistérios relacionados ao sumiço de uma jovem mulher, uma droga chamada Mercúrio e uma terrível criatura que o assombra desde a infância. Temos aqui uma agradável surpresa para 2021, que envolve muito mistério, drama e até terror. Esse é aquele tipo de filme que força a gente a filosofar muito, a gente tenta criar várias teorias para tentar entender o que está acontecendo, mas a gente definitivamente não conseguiu acertar e eu acho que é um final bem imprevisível, né? A narrativa do filme é toda fora de ordem, você fica perdido, mas é proposital e funciona bastante para esse tipo de filme. O filme realmente é uma loucura, não há uma linearidade ali muito explícita, mas é aquele tipo de loucura organizada, ele faz muito sentido e em nenhum momento a gente fica totalmente perdido. O que acontece é que o roteiro está sempre um passo à frente da gente, sim. E isso tudo funciona porque a história é muito boa, ela te prende desde o início. E um ponto alto também é que ele não é nada expositivo, ele realmente não subestima o seu espectador, ele joga as imagens e a trama lá e a gente tem que adivinhar tudo o que vai acontecer. A direção é muito eficiente em criar essa atmosfera muito sombria, de muito mistério e há até algumas cenas que dão susto na gente e deixam a gente com um certo medo. Outro ponto positivo do filme é a maquiagem, que é muito simples, mas é muito bem feita. Os filmes utilizam os mesmos atores, interpretando diferentes épocas da vida do personagem e ele consegue fazer isso com muita naturalidade através de uma maquiagem. O Dylan O'Brien faz o Fred e ele está muito bem aqui, eu não curtia muito ele, mas depois desse filme eu vou começar a me interessar mais pelo que ele faz. Ele consegue passar toda aquela loucura que ele está vivendo de uma maneira muito natural. Além disso, o personagem dele também passa por uma transição de vida muito abrupta e ele consegue mostrar pra gente dois momentos muito diferentes da vida de uma mesma pessoa. Ainda temos a Michael Monroe, o Kerr Gilchrist e a Hannah Groys, que também estão bem no filme, mas ele é todo do Dylan O'Brien. Outra coisa legal é que esse é um filme com bastante informação e que vai desenvolvendo uma teoria que é até difícil da gente pegar, mas ele consegue fazer isso num ritmo maravilhoso. Em nenhum momento o roteiro é corrido e isso passa pra gente a ideia de que a direção e o roteiro foram muito seguros nas escolhas deles. Há pelo menos três momentos que daria pro filme acabar de uma maneira maravilhosa, mas ele resolve se alongar e acaba se perdendo, dando uma viajada legal que fica até meio desnecessária. Mas a cena em que a reviravolta, o plot suíço do filme, é revelada, é muito boa. Ela é muito bem montada e ela de verdade é um quebra-cabeça. Naquele momento você sente que todas as peças se encaixam muito bem, de uma maneira muito inteligente. Mas a conclusão do filme e a ideia central deles são muito boas. Dá pra gente tirar várias reflexões daqui. Flashback é um filme que se propõe a ser muito reflexivo através dessa loucura e que consegue atingir seu objetivo com uma boa conclusão. A gente terminou o filme e chegou num consenso de uma mesma nota. A gente vai dar 7.8. Eu particularmente indico muito o que você veja e depois comente aqui embaixo qual é a sua teoria sobre a filosofia por trás do filme. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até logo e tchau, tchau. Tchau, tchau.